Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui mais uma receitinha caseira sensacional para estimular o crescimento do seu cabelo. Vocês me pediram muito uma dica de uma receita caseira que ajuda a estimular o crescimento dos fios mais rápido. Essa receitinha é ideal pra você que quer que seu cabelo cresça mais rápido porque ela realmente funciona. Eu vou te ensinar como fazer um tônico caseiro. Esse tônico vai fortalecer os fios, deixa seu cabelo com muito brilho e hidratado. Vai diminuir a queda do seu cabelo se você tá com o cabelo fraquinho, caindo muito. Além de tudo isso, ele vai auxiliar no crescimento do seu cabelo e vai estimular o crescimento mais rápido. Então se você quer ficar com o cabelo na cintura, quer que seu cabelo cresça mais rápido, então é uma receitinha que vale super a pena pra vocês que tá aí com a meta de ficar com o cabelão, o projeto Rapunzel. Então aqui no canal, gente, tem várias dicas desse tipo. Então para você não perder, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra quando sair vídeo novo vocês não perderem. Não se esqueça também de deixar seu like porque isso é muito importante para a divulgação desse vídeo e para o crescimento do canal. E agora vem comigo preparar essa receitinha caseira. Para preparar esse tônico caseiro, você vai adicionar 150 ml de água filtrada em temperatura ambiente. Você vai precisar também de uma colher do chá de alecrim, pois ele ativa a circulação sanguínea do couro cabeludo, ajudando no crescimento dos cabelos mais rápido. Ele também age contra a caspa, alivia a irritação no couro cabeludo, promovendo muito brilho e maciez aos fios. Agora eu vou adicionar também uma colher do pó de café. Gente, o café, vocês sabem que ele ajuda muito no crescimento do cabelo. Ele também ajuda a fortalecer os fios. Se o seu cabelo tá muito fraco, caindo muito, então ele vai dar aquele banho de brilho no cabelo, vai fortalecer e vai ajudar no crescimento dos fios. Agora você vai adicionar essa misturinha em uma panela e levar ao fogo. Você vai esperar ferver. Quando ferver, estará pronto, com mais ou menos 5 minutinhos. Após isso, você vai coar, para tirar todas aquelas folhinhas do alecrim. E após coar, você vai esperar esfriar. Bom, agora eu vou adicionar aqui uma colher do óleo de rícino, porque esse óleo é maravilhoso para estimular o crescimento do seu cabelo mais rápido. Ele vai selar a cutícula dos fios, promovendo hidratação mais profunda e eliminando o ressecado. Então você vai fazer a misturinha com o auxílio de uma colher e você vai precisar também de um frasco vazio para guardar essa receita caseira. Gente, essa receita caseira você pode conservar na sua geladeira por até uma semana. Vai durar mais ou menos uma semana. Então, com o auxílio de um funil, eu vou adicionando no frasco. Se o seu cabelo for muito grande, você vai dobrar a quantidade dos ingredientes dessa receita caseira. Gente, agora o passo a passo para a aplicação. Bom, para fazer a aplicação, você deve estar com os cabelos limpos. Então você lava seu cabelo com shampoo. Aí você não aplica nada, nem condicionador, nem máscara. Você lava somente com shampoo. Espera seu cabelo secar um pouco quando ele estiver seco. Aí você aplica somente na raiz dos fios. Você pode aplicar na raiz em todo o couro cabeludo. Vai deixar essa receita caseira agir em torno de 45 minutinhos. Depois disso, você pode enxaguar e finalizar o seu cabelo como de costume. Essa receita caseira você pode usar de uma a duas vezes por semana. Se o seu cabelo estiver muito fraquinho, caindo muito, você pode usar até duas vezes na semana. Se o seu cabelo estiver mais saudável, você pode usar somente uma vez na semana. E guardar a misturinha na geladeira por apenas oito dias. Essa receita caseira é incrível. Realmente funciona. Vou mostrar para vocês aqui a foto do meu antes e depois. Gente, com essa receita caseira, meu cabelo cresceu mais rápido. E me deu um ótimo resultado. Porque o meu cabelo está mais forte, parou de cair. É estar com muito brilho e maciez. É uma receita caseira que realmente vale a pena. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Um beijão e até o próximo vídeo.